Esse disquinho aqui, eu devo ter ganho há uns 35 anos atrás. É o seguinte, é o As Aventuras do Coelho Ronaldo, número 1. Também só comprei, só tive esse, ou ganhei aliás, né? Aqui, resumindo, o papagaio, a tartaruga com seu guadachuva, o macaco, o ovo, tal, 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 estava assim, aterrorizado pela dona onça. Ninguém conseguia pegar a dona onça, mas o coelho Ronaldo tinha uma lábia danada, conquistou a onça, para depois expulsá-la de lá, né? É uma lábia. A esperteza vale mais que a força. Olha só, olha o disquinho rodando. Essa eu não acuentava não, coelho.